Vem aqui, Bambu, eu queria te perguntar o seguinte, você tá com esse negócio de suplemento e tal? É, eu sou patrocinado pela Growth, suplemento... Eu faço academia também, pô, é supina aqui na veia, só que o negócio é o seguinte, você tá maior. Eu não cresço metade disso, diz o ditado na academia que quem cresce sozinho é planta, é isso mesmo, Bambu? Me falaram, o que você toma? Eu falo, eu tomo de tudo, sabe por quê? Você toma anabolizante. Eu não vou dar nem nome aos boi, eu tomo tudo, todas as vitaminas, tudo que tem que tomar, por quê? Porque eu tô num mercado que todo mundo toma, se eu não tomar eu fico pra trás. Então se eu tô num mercado, eu tenho que ser de verdade igual os caras. Como eu sou sempre de verdade e falo a verdade, o papo é o sol, toma o que você toma? É tudo, ponto. Essa é a resposta que eu dou. Tudo, tudo, tudo que tem eu toco, do bairro, do fogo, do bairro, do fogo. É sinceridade, né? Tudo, incluindo os anabolos.